O balão vai subir, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa, o céu João, o céu João, aceite a fogueira do meu coração. Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Mais uma semana que está se lanciando na sala de geografia novamente, o dia de hoje vai falar de um assunto bem legal, lembrando que sempre estou com muita saudade de vocês, que meu coraçãozinho fica pulsando, batendo forte quando chegar a hora da minha aula, porque esse é o momento mais alegre do meu dia. Eu sempre imagino vocês sentados na minha frente assistindo aula, e para mim esse é um momento muito, muito legal. É um momento assim que eu me sinto mais aliviada e consigo matar um pouquinho da saudade imensa que eu sinto. Nossa aula de hoje vai ser um assunto bem legal, praticamente uma continuação do assunto passado. Cada vez mais nós vamos expandindo o nosso assunto e entrando cada vez mais em coisas que vocês vão precisar saber e que vocês vão cada vez mais aumentar o nível de conhecimento de vocês, tá? Hoje nós vamos falar sobre a composição da população brasileira. Como assim a composição da população brasileira? Nós vamos entender como é que se compõe a população. Na população, quem está mais em evidência? Muito embora as pesquisas não sejam atuais, não sejam de 2020, mas a gente vai se basear nas últimas pesquisas que foram realizadas, tá? Vamos lá. Composição por sexo. É o primeiro item que a gente vai falar. Então, em 2015 foi realizada uma pesquisa. E nessa pesquisa foi descoberto que a população brasileira era composta de 48% de homens e 52% de mulheres. Ou seja, no Brasil existiam mais mulheres que homens, certo? Tanto é que eu acho que vocês já observaram ou já ouviram falar que a mulher avançou muito no mercado de trabalho. Existem funções que hoje em dia não são só dos homens, são de mulheres também. Por exemplo, hoje em dia existem mulheres que são mecânicas. Hoje em dia existem mulheres que são frentistas, imposto de gasolina. Anteriormente essas funções só eram para homens. Atualmente existem mulheres que são motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, motoristas de caminhões. Enfim, anteriormente essas funções eram apenas para homens. Elas não evidenciavam tanto as mulheres, certo? Então, por conta disso, pelo número de mulheres ter crescido tanto na população brasileira, consequentemente elas também evoluíram na questão profissional, certo? No lado comercial, no lado industrial, elas também avançaram muito. Até na política mesmo. Existem muitas mulheres senadoras, prefeitas, vereadoras, governadoras, presidentes da república, já houve mulheres. A última foi a nossa conhecida Dilma Rousseff. Enfim, as mulheres avançaram muito. Mas a população em 2015 era composta por 48% de homens e 52% de mulheres, tá? Vamos lá. Existe outro fator também, que é a faixa etária. O que é a faixa etária? A idade, certo? Nessa mesma pesquisa de 2015, foi constatado que 50% das pessoas eram jovens, certo? Crianças e jovens. Como assim reagiu crianças e jovens? Elas tinham a idade entre 0 a 19 anos. Então, esse percentual era composto por jovens. A maior parte da população era composta por jovens. Entre 0 e 19 anos, crianças e jovens, né? Englobando tudo. 50% da população era destinada a essas pessoas. Já 14% da população era composta de idosos. Como assim idosos, tia Gil? Eram pessoas acima de 60 anos. Então, 14% da população eram idosos. Pessoas acima de 60 anos. E 30% da população eram pessoas adultas. Que é na faixa etária de 20 a 59 anos. 30% da população, pessoas adultas. Que era na faixa de 20 a 59 anos. Então, olhando essa pesquisa, olhando pela faixa etária, que significa a idade das pessoas, constatou-se que 50% eram jovens e crianças entre 0 e 19 anos. 14% eram idosos, acima de 60 anos. E 30% eram adultos, entre 20 e 59 anos. E isso, gente, englobando homens e mulheres, tá? Isso é de uma visão... É olhando para uma visão geral, certo? Sem distinguir o sexo agora. Agora é distinguindo apenas a faixa etária, tá? Vamos para outro tópico. Crianças e jovens geralmente têm idade entre 0 a 19 anos. Tá aqui, ó. Crianças e jovens geralmente é considerado a faixa etária entre 0 e 19 anos. Nessa faixa etária, ou seja, nessa faixa de anos, eles são considerados crianças que vai da idade de 0 a 12 anos. E dos 13 aos 19 anos, entra a fase adolescente e jovem. Mas aqui ele tá incluindo tudo crianças e jovens numa faixa etária entre 0 e 19 anos. Certo? Adultos entre 20 e 59 anos. São pessoas adultas. Eu tô mostrando a vocês, como eu disse anteriormente, que eu não classifiquei por sexo. Foi homens e mulheres misturados nessa faixa de idade de adultos, que é de 20 a 59 anos, são adultos, certo? E os idosos que estão acima de 60 anos. Também homens e mulheres acima de 60 anos são considerados idosos. Então a faixa etária classifica-se dessa maneira. 0 a 19 anos, crianças e jovens. 20 a 59 anos, adultos. E acima de 60 anos, idosos. Ok? Outro dado interessante é que as crianças estão diminuindo e os idosos estão aumentando. Como assim as crianças estão diminuindo e os idosos estão aumentando? As pessoas hoje em dia se casam, mas não querem mais ter filhos. Ou então não querem mais ter tantos filhos. As pessoas hoje em dia, os jovens, hoje em dia, quando se casam, eles pensam mais no lado profissional, no futuro, em viajar, tem outras ideologias. Então a questão dos filhos, elas ficaram, ela ficou assim um pouco, num percentual menor. Já em gerações anteriores, em gerações passadas, as pessoas tinham muitos filhos. A minha avó mesmo teve 14 filhos. A mãe da minha avó teve 18 filhos. Enfim, as pessoas mais antigas, elas tinham muitos filhos. Então, como as pessoas atualmente não têm mais essa ideia, nem essa perspectiva de terem tantos filhos, consequentemente as crianças vão diminuindo. E por que os idosos vão aumentando? Porque os idosos são as crianças que nasceram há um tempo atrás. Então, consequentemente, a população de idosos aumentou. Porque eram as crianças daquele tempo que as pessoas tinham muitos filhos. E hoje são idosos. Então, por esse fato, as crianças estão diminuindo atualmente e os idosos aumentando. Crianças diminuem porque as pessoas hoje em dia já não pensam tanto em ter tantos filhos ou em ter filhos. Idosos aumentam porque eram as crianças que nasceram na época em que as pessoas queriam ter muitos filhos. E tinham muitos filhos. Gostavam de famílias grandes, adoravam famílias grandes. Então, tinham realmente muitos filhos. Naquela época, geralmente só o pai trabalhava, a mãe ficava em casa tomando conta dos filhos. Hoje em dia o pai e a mãe trabalham. Aí tudo isso são fatores que contribuem para que as pessoas pensem em não ter tantos filhos. Certo? E com esta imagem, tia Gil se despede da aula de hoje. Lembrando a vocês que espero que em breve estejamos juntos próximos uns dos outros para que possamos ficar pertinhos novamente e abraçadinhos e conversando e brincando e trocando ideias e na aula trocando experiências. E que possamos conversar mais porque eu dou aula como se vocês estivessem citados na minha frente. Mas eu não posso conversar com vocês, eu não consigo conversar com vocês. Eu não consigo trocar ideias com vocês como se a gente estivesse um de frente para o outro fisicamente. Porque na minha imaginação vocês estão aqui. Eu também deixei um trabalho na agenda de vocês. E nesse trabalho é uma pesquisa onde eu peço que vocês pesquisem e selecionem fotos que representem pessoas em faixas etárias. Pessoas na faixa etária. De jovens que são de 0 a 19 anos. De adultos que são de 20 a 59 anos. E de idosos que são acima de 60 anos. Só que essas fotos eu quero que eles estejam desenvolvendo alguma atividade. Não é só a foto das pessoas nessa faixa etária. Não. É a foto das pessoas nessa faixa etária desenvolvendo algum tipo de atividade. Lembrando que esse trabalho vale nota. Vocês vão fazendo com calma. Se quiserem me mostrar no privado, ótimo. Se não quiserem mostrar no privado, façam. Então, guardem com vocês que em breve, muito em breve, estaremos juntos novamente fisicamente. E aí vocês vão me mostrando os trabalhos. E vão me entregando os trabalhos que eu passei nas aulas virtuais, tá? Morrendo de saudades de vocês. Me despedindo da minha aula. Com essa imagem linda. Sabendo que em breve essa imagem linda se tornará realidade. E com um beijo enorme no coração de vocês. Amores da minha vida. Amores da minha vida.